Tanto por diante Faço de entender O meu coração só faz-se querer E ver no teu olhar Tantas ilusões Sonhos de amor Nós dois Se o passado é tão triste E as lembranças não conseguem te deixar Vem pra mim Vem viver essa paixão Viajar nessa emoção Pra gente se fazer feliz Te ver no meu olhar Tanto pra te dar Ouça essa canção Liberte o coração Diz que sim Tanta solidão Só te faz lembrar O que o coração Só quer esquecer Se passou, passou Sem olhar pra trás Deixa o nosso amor Vencer Se o passado é tão triste E as lembranças não conseguem te deixar Vem pra mim Vem viver essa paixão Viajar nessa emoção Viajar nessa emoção Pra gente se fazer feliz De ver no meu olhar Tanto pra te dar Ouça essa canção Liberte o coração Vem pra mim Vem pra mim Viajar nessa emoção Viajar nessa emoção Viajar nessa emoção Pra gente se fazer feliz De ver no meu olhar Tanto pra te dar Ouça essa canção Liberte o coração Diz que sim Diz que sim Diz que sim